Ai, 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 dói um furúnculo bem lá por trás Minhas brotuejas coçam demais Que dor de barriga, já não tenho paz Aqui do banheiro eu não saio mais Ai, 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 ai Tem uma topada com dor Ai, 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 ai De tanta assadura não posso sentar Cheia de alergia, viva a espirrar Pobre do meu calmo, viva a latejar Tô com braços de tris, se tem que soltar Oh, myrto! Oh, myrto! No meio da rua escorreguei caí, enfaixei a perna pra fazer ai 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 ai